Nos alegramos hoje de modo muito particular nesse dia em que nós celebramos aqui a primeira missa antes da procissão fluvial aguardando aqui no trapiche de Guaraci a chegada da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré e nos alegramos muito porque nós iniciamos essa manhã aqui com o Terço presidido pelo grupo do Terço dos Homens sobretudo aqui de Guaraci mas também com a participação de outros grupos do Terço dos Homens de Nossa Arquidiocese pelo qual nós orgulhamos muito da oração dos homens uma oração forte, uma oração mariana que é o Terço dos Homens que é também uma oração alegre uma oração feliz que agrada a Deus que agrada a Virgem Maria Nossa Senhora hoje Guaraci celebra 147 anos justamente hoje que feliz coincidência que alegria eu creio que uma das grandes forças que faz com que Guaraci seja sempre linda uma cidade maravilhosa um lugar tão bonito pra gente conviver pra gente estar juntos eu creio que é a força da oração a oração deste povo o povo mariano o povo que tem Maria Nossa Senhora aqui se chama Nossa Senhora das Graças e a gente não pode mudar esse nome que é tão bonito que precisa ser exaltado mas Nossa Senhora é tão maravilhosa é tão feliz tão alegre que tem milhares de nomes tão bonitos como Nossa Senhora de Nazaré que é o sírio da misericórdia este ano Nossa Senhora de Nazaré nos traz aqui o sírio da misericórdia Cristo Jesus veio a este mundo para trazer a humanidade a paz e a alegria ao nascer ele encheu de gozo os pastores que foram até Belém que seguiram os sinais da natureza das estrelas as luzes que se manifestavam que apontavam que indicavam para a manjedoura para Belém onde um menino tinha nascido o Salvador ao ressuscitar alegrou as mulheres e também os discípulos que foram ao túmulo de manhã bem cedo e o corpo de Jesus já não estava lá o sepulcro estava vazio Jesus apareceu primeiro a Maria Magdalena depois aos discípulos e depois no cenáculo dizendo a paz esteja convosco a paz esteja convosco ou seja é uma alegria muito grande no coração dos discípulos porque Jesus estava ressuscitado estava aí anunciando a paz os pecados que vocês perdoarem serão perdoados os pecados que vocês não perdoarem serão retidos ou seja nós somos chamados a sermos misericordiosos a perdoarmos os nossos irmãos por isso o sírio da misericórdia por isso salve rainha mãe de misericórdia uma outra alegria ao subir ao céu Jesus deixou aos apóstolos um grande gozo uma grande alegria e ele deixou uma mensagem muito importante ao despedir-se dos apóstolos ele disse ide por todo o mundo anunciai o evangelho a toda a criatura e eu estarei convosco até a consumação dos séculos depois Jesus subiu aos céus à vista deles e todos eles ficaram um pouco tristes mas também ao mesmo tempo muito alegres porque Jesus já havia dito subo para o meu pai o vosso pai ao meu Deus vosso Deus ou seja a garantia também da nossa subida da nossa ida ao encontro definitivo com Deus amor com Deus infinitamente eterno bom que um dia também nos acolherá na eternidade ao sentar à direita de Deus pai ele enviou o Espírito Santo de amor e de alegria sobre toda a igreja como aconteceu no dia de Pentecostes quando os discípulos estavam todos reunidos no cenáculo juntamente com Nossa Senhora que estava aí animando a comunidade alegrando a comunidade com a sua presença com seu testemunho com a recordação da história da salvação dos ditos do arcanjo Gabriel de tudo o que havia acontecido com ela da família de Nazaré junto com José alegrou os discípulos e o Espírito Santo desceu em forma de fogo sobre os apóstolos como uma luz brilhante como a aurora da manhã iluminando a todos e todos ficaram muito alegres a igreja esposa sempre colocou seu gozo em Cristo esposo a cada dia com mais plena alegria Jesus veio ao mundo por meio de Maria que pela encarnação foi causa e fonte de alegria e digo mais o Papa Francisco ele insiste muito para que nós cristãos saibamos ser testemunhas alegres do amor de Deus testemunhas com a nossa palavra com as nossas atitudes com os nossos atos com os gestos principalmente com as obras de misericórdia nesse ano santo as obras de misericórdia corporais dar de comer dar de beber visitar os doentes visitar os encarcerados socorrer os necessitados os mais pobres mas também com as obras de misericórdia espirituais dar bom conselho ensinar aqueles que não sabem ou seja sermos evangelizadores a igreja hoje ela tem como tema fundamental eu diria que o novo nome da evangelização é o anúncio da misericórdia do nosso Deus diríamos assim que a tristeza introduzida por Eva no início da criação pela desobediência a Deus encontrou em Maria a obediência que trouxe a plena alegria para todos por isso Maria é a causa da nossa alegria por isso hoje o tema de Maria bem-aventurada porque ela é a causa de nossa alegria temos vários atos da salvação de Deus que Deus também realizou em Cristo no Espírito Santo que proporcionou grande alegria a Maria alegra-te cheia de graça o Senhor está contigo a ave cheia de graça o Senhor é contigo a eleição de Maria ela foi escolhida como habitação divina o próprio nascimento de Maria Santíssima que encontrou alegria em todo o mundo mas a visitação de Maria a Isabel quando Maria também se encontra com Isabel e Isabel exclama que alegria receber em minha casa a mãe do meu Senhor bendito é o fruto do teu ventre Jesus nós temos aqui nos dois fatos nos dois acontecimentos da anunciação e da visitação de Nossa Senhora a Isabel nós temos aqui nesses dois textos da anunciação e da visitação a primeira parte da oração da ave Maria ave cheia de graça o Senhor está contigo bendito é o fruto do teu ventre diz Isabel aqui nós temos a primeira parte da oração da ave Maria que é profundamente bíblica depois também na visitação Maria que exalta o Deus Salvador o Deus Todo-Poderoso o Deus bendito com o cântico magnífico o cântico de louvor de júbilo de alegria mas o Natal do Senhor quando Deus alegrou o mundo com a encarnação do verbo do Filho de Deus esse também é o momento de grande alegria de grande júbilo para toda a humanidade depois claro a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo pois por meio da ressurreição também encontramos o caminho para chegar a eterna alegria e finalmente a assunção de Maria ao céu que nos mostra a direção para gozar eternamente a alegria com Deus portanto irmãos e irmãs celebremos o sírio da misericórdia Papa Francisco não se cansa de falar e ele deixou escrito para toda a igreja do mundo inteiro no documento misericórdia e vultos que nós cristãos de modo particular nós católicos devemos ser como ilhas de misericórdia no meio do mar da indiferença que frase bonita essa do Papa Francisco gente sermos como que ilhas de misericórdia no mar da indiferença com a nossa alegria com o nosso testemunho com a nossa palavra com as nossas ações gestos atitudes de misericórdia nesse mundo de hoje esse sírio da misericórdia é um sírio tão bonito para mim para o meu coração é um sírio marcante até porque o meu fundador São Leonardo Murialdo ele deixou escrito no testamento espiritual que sobre a misericórdia ele diz assim que Deus nos ama a cada um de nós portanto olhemos para nós mesmos e acolhemos essa essa verdade que Deus nos ama a cada um de nós de modo atual pessoal particular infinito eterno e misericordioso veja que frase bonita essa que Deus nos ama a cada um de nós de modo muito particular de modo atual eterno terno com ternura de modo infinito e misericordioso vamos assumir para nós essa atitude esse esse ensinamento também de São Leonardo Murialdo de tantos santos e santas da igreja que nos ensinam tantas coisas belas bonitas que alegram nossos corações que alegam a igreja que alegram o mundo portanto irmãos e irmãs e todos aqueles que nos acompanham pela rede Nazaré de comunicação sejamos de fato agentes da alegria nossa senhora é a causa da nossa alegria e nós temos que imitar a Virgem Maria que logo logo ela vai apontar ali no horizonte como a aurora do amanhecer ela apontará lá no horizonte e nós podemos ver daqui do altar do trapiche de Cuarassi esta belíssima cidade que celebra 147 anos e por isso também nós nos alegramos e todo este povo maravilhoso de Cuarassi se alegra por essa data tão festiva tão alegre então vamos dar uma salva de palma ao povo de Cuarassi que logo logo vai receber a Virgem Nossa Senhora de Nazaré que a Virgem de Cuarassi Obrigado.